Que dia maravilhoso! Não creio! Veja, mãe! É um ursinho de pelúcia? Com certeza é! Posso ficar com ele? Não! É nojento! Por favor, mamãe! Está bem, mas precisa de um banho. Seremos os melhores amigos! Esse é o melhor dia de todos! Vamos! Esse ursinho de pelúcia precisa de uma reforma. Pronta pra fazer isso! Não tenho ideia de como fizemos isso. Me deu, urso. Vai demorar um pouquinho. Esse urso está com uma aparência horrível. Oh, um inseto! O que aconteceu com você? Na verdade, não quero saber. Vamos só continuar aqui. Ufa! Me dê a pinça. Vamos colocar o enchimento de volta. Isso é tão intenso! Não quero cometer nenhum erro. Não posso decepcionar a Gina. Acho que já deu. Me passei a agulha e a linha. Aqui está! Você é uma ótima enfermeira. Precisamos costurar o urso de novo. Outra operação bem sucedida. Aqui está a Gina. Está como novo. Uau! Tô muito feliz! Uou! Esse é fantástico! Descobri um novo animal favorito. As raposas são tão fofas! Oi, querida! Eu trouxe seu mingau de aveia. Está gostoso e molinho. Isso parece nojento. Eu não quero. O quê? Está delicioso. Vai em frente e experimente. Nunca! Gina, você precisa comer. Abra a boca! Não! Tira isso de perto de mim! Aqui vem o aviãozinho. O aeroporto está fechado. Que tal um doce? Surpresa! É a aveia! Achei que isso ia funcionar. Eu só quero olhar para as raposas. Olha tão fofa! Deixa eu ver isso. Isso me deu uma ideia. Sim, isso pode funcionar. Imagina! Veja o que eu tenho. Uau! É uma tigela de raposa. Você disse raposa? Me dê! Uau! Dê uma olhada nisso. O quê? A raposa sumiu! Oh, não! Que pena! Você precisará comer o mingau. Como? Me diga, mamãe! Aqui está a colher. Eu já vou te encontrar, raposinha. Mingau de aveia. Me deseje sorte. Está funcionando. Preciso continuar. Não acredito que estou fazendo isso. Lembre-se de comer tudo. Já estou quase terminando. Eu odiei cada mordida. Mas pelo menos consigo ver a raposa. Veja, mamãe. Muito bem, querida. Eu sou orgulhosa de você. Ah, isso é tão relaxante. Eu precisava disso. Tchau, mamãe. Divirta-se. Oh, veja só. Ela está se divertindo tanto. Uhul! Adoro neve! Que incrível! Como é bom vê-la feliz. E eu posso continuar relaxando. Eu poderia me acostumar com isso. E eu nunca tenho tempo pra mim. Como será que está a Gina? É melhor eu ver como ela está. Gina! Está na hora de entrar. Espere! Quero tentar algo. Você pode se resfriar. Estou me divertindo muito. Mais cinco minutinhos, mãe. Ok, mas isso é tudo. Eu estou gostando disso. Uhul, mais chá. Tudo bem se eu tomar mais este. Esse filme é ótimo. Gina, entre. Não estou me sentindo bem. Oh, não. Deixa eu ver. Venha se aquecer. Você precisa se deitar. Fique quentinha e repouse. Estou me sentindo péssima. Ah, Gina! Que tal um remédio? Não. É nojento. Tire isso de perto de mim. Mas vai te ajudar a se sentir melhor. Eu não me importo. Ali tem marshmallows. Hã? Ah, sim. Tem. Espere um pouco. Acho que tive uma ideia. Vamos começar a trabalhar. Vou encher o marshmallow com remédio. A Gina não vai notar. Sou tão esperta. Mas ela precisa tomar um remédio. Me dê! Hum, delícia! Estava muito bom. Fico feliz que você tenha gostado. Agora repouse. Parece bom pra mim. Uau! Há muitas placas proibindo comida aqui. Mas eu faço o que quero. Não, você não faz. Não aqui. Eu não sei o que ela esperava. É preciso ser sorrateiro pra comer no consultório do dentista. Tem que ser escondido, mesmo que em plena vista. Hum, valeu totalmente a pena. Adoro Nutella! Eu poderia comer isso o dia todo. Pare aí mesmo. Chocolate não é permitido. Tchauzinho, Nutella! Eu vou precisar disso também. Solte! Mas essa era a minha última mordida! Tudo bem. Vou pegar isso então. Sacanagem! É por isso que ninguém gosta de dentista. Ei, acho que tive uma ideia. Primeiro, vou precisar da minha preciosa Nutella. Ah, é tão cremosa e saborosa! Em seguida, vou precisar de um tubo de pasta de dentes vazio. Vá, Nutella! Entre em nossa nova casa! Lá vamos nós! A quantidade perfeita! Agora só preciso selar a base do tubo. Esse alisador de cabelo fará o serviço. Olá, doutor! Estou pronta para prender. Você quer escovar bem todos os dentes. Deixe-me mostrar a você a técnica adequada. Eu posso fazer isso sozinha. Essa é uma bela pasta de dentes. É assim que você deve escovar. Sim! É a melhor pasta de dentes de todos os tempos! Tudo bem. Mostre-me o resultado. Ai, meu Deus! O que aconteceu? Deixe-me ver. Isso não é pasta de dentes. É Nutella! Partiu correr! Não acredito que outro paciente fugiu. Ah, mas o gosto é muito bom mesmo. Ninguém está olhando, então essa é minha chance. Acho que não. Você conhece as regras. Isso não é justo! Olhe para ele. Sim, eu tenho um plano. Há algo que não está nesse gráfico. Certo, parece que o caminho está livre. É hora de vender meu peixe. Olá, eu sou um médico. Quero dizer, um dentista. Vou fazer as minhas coisas. Ah, ele parecia um pouco familiar. Tem alguém aqui? Parece que estou segura aqui. É hora de tirar esse disfarce. Ah, era euzinho o tempo todo! E o meu jaleco está cheinho de doces. Tudo de bom. Ninguém pode me impedir agora. Posso comer todos os doces que eu quiser. Vou enfiar tudo que posso na minha boca. Ei, devolva as minhas roupas! Ei, me desculpe por isso. Ah, mas eu preciso tirar uma soneca agora. Eu não pude acreditar que ela deu uma rosa para ele. É hora de um mestre se esgueirando por aqui. Só preciso de uma pausa para o lanche. Ai, acertei meu olho! Não, ela deve ter ouvido isso. Ei, você! Entregue esses doces! Ah, não saiu como eu planejei. Ei, que ideia genial! Tudo bem, vou precisar de um pano e um pouco de cola de açúcar. Só um pontinho de cola no pano. E agora posso colocar uma balinha. E agora todas as outras. Perfeito! Terminei! Ai, meu pobre dente! Está na hora de uma pausa para o doce! Hum, essa é a melhor dor de dente de todos os tempos. Tudo bem, o dentista está pronto para vê-lo agora. Certo, está legal! É melhor eu ajustar isso. Você pode tirar o lenço, por favor? Sim, claro, doutor! Ah, meu Deus! Será algum tipo de varicela? Um segundo! Tem algo errado com meu rosto? Não se preocupe! Isso deve resolver imediatamente. Agora fique quieta e não se mova! Pode ir parando por aí! Não se pode entrar com comida e bebida aqui! Mas meus lanches... O que eu posso fazer? Hã? O que é aquilo ali? Sim, esse aquário me deu uma ideia! Tudo bem, aqui está meu saco de Sprite! Parece água! E eu tenho um tubarão de goma! Usar para dentro, peixinho! Esse é meu peixe de estimação! Ah, que fofo! Vai em frente! E o meu peixinho agradecemos! Me dê um segundinho! É hora de um gole! Hum, que Sprite de peixe bom! Ei, o que você está... Ah, me enganei! Acho que estou imaginando coisas! Essa foi por pouco! Aquecei ele de novo! Esse slum! Eu poderia jurar que estou ouvindo alguém beber! Eu vou pegar ela em flagrante agora! Espere! O que você está fazendo? Não! Não coma seu peixe! Oh, não! Opa, eu vou só tomar outro galhinho! Ela está me olhando? Parece que essa pode ser a minha chance! Eu ouvi isso! Ouvi o quê? Estou de olho em você! Droga! O que vou fazer agora? Vou tentar pegar um quietinha! Olá, meu doce e delíciaus amigo! Oh, não! Ela está bem aqui! Eu sabia que você estava tramando algo! Põe de volta no saco! E agora? Oi! Você está aqui para ver o dentista também? Oi! Espera um segundo! Você é um salva-vidas! Nossa! Ninguém nunca me chamou assim antes! Isso vai resolver o meu problema! Tudo bem! Aparelhos para bucal falso em ação! É hora de um lanchinho! Direto na minha boca! E ninguém percebeu! Ei! O que está acontecendo aí? Nada! Este é o meu aparelho! Bem! Contanto que você não esteja comendo! Sim! Sou eu e o meu aparelho! Nada mais! Que tédio! Como vocês podem ver! É muito simples! Espere aí! Já ia me esquecendo! Veja só o que eu trouxe! Quer um pedaço? É delicioso! Claro! Quero provar! A aula de matemática está bem melhor agora! Está ouvindo alguma coisa? A matemática é muito mais importante do que chiclete! Vou confiscar isso! Estou decepcionada! Como vamos entrar com lanches na sala? Ai! Minha mão! Espera aí! Que ideia maravilhosa! Enrole no meu braço! Ainda bem que fiz treinamento de primeiros socorros! Vou enrolar bem no seu braço! Para ficar assim! Certifique-se de que está bem firme! Uau! Ficou ótimo! Vamos para a aula! Hora do leijinho! Essa faixa é tão gostosa! Experimenta! Nossa! É muito boa mesmo! Que barulho foi esse? Vocês estão aprontando de novo? Nossa! De jeito nenhum! Deu super certo! Eba! Meu programa preferido! E meu sorvete preferido também! O dia perfeito! Minha colher ficou presa! Por que não quer sair? Fala sério! Eu quero comer! Esse cookie está uma delícia! Oi! Que frustrante! Preciso malhar esses braços! Cuidado! O que você está fazendo? Desculpa! Mas que boa pegada, hein? Espera! Acho que sei o que fazer! Vamos para a cozinha! Sejam bem-vindos ao programa! Temos uma receita maravilhosa para vocês! Ei! Eu conheço ela! Vamos começar com o sorvete! Use uma faca para cortar a embalagem em três partes! Cuidado com os dedos! Pegue a parte do meio e a coloque em cima de um cookie! Lembre-se de tirar a embalagem! Agora cubra com outro cookie! E temos um delicioso sanduíche de cookie com sorvete! Oi! Você voltou! Experimente! Que coisa gostosa! Uma fatia de queijo? Esse tomate parece estar ótimo! Vou cortar fatias grossas! Agora é a vez do pão! Estou ansiosa para comer isso! Por que não está cortando? Está duro! Feito uma pedra! Talvez eu consiga partir? Quase! Preciso comer! Oh! Fruta! Isso serve! Deixa para lá! Aquilo é bem melhor! Oi! O que você está fazendo? Pode fazer um sanduíche para mim também? Claro! Se você conseguir partir esse pão! Deixa comigo! É moleza! Só preciso das ferramentas certas! Ok, pãozinho! Isso vai doer! Isso é uma ótima forma de aliviar o estresse! É sério? Do que isso é feito? Ok! Agora estou levando para o lado pessoal! Isso não é um pouco dramático demais? Nada disso! Situações extremas pedem atitudes extremas! Agora afaste-se! Lá vou eu! Acho que eu é que vou ter que usar a cabeça! Vou dar uma olhada neste livro de receitas! Hum... Vamos ver! Por que a cozinha está girando? Me parece uma boa alternativa! Já sei o que fazer! Para renovar um pão endurecido, comece despejando água sobre ele! Agora coloque o pão dentro do forno pré-aquecido! Deixe lá dentro por alguns minutos! Depois tire-o do forno! O pão ficará macio, como se tivesse acabado de assar! Uau! E que bruxaria é essa? Nem te conto! Vamos comer? Saúde! Que dia tranquilo! Um bom livro e um lanchinho gostoso! Ela me alcança tanto! Tô com sono! Ei! Acorda! Oh! Donuts! Vou provar um pedaço! É tão levinho! Vou dar mais uma mordida! Uma pequenininha! Oh não! Acabou tudo! E agora? Preciso pensar! Ainda sinto o gostinho deles no prato! O que eu faço agora? Isso deve funcionar! Vamos! Vou colocar água! Depois levar a tigela ao micro-ondas! Isso! Preciso ser rápida! Oh! Tarde demais! Preciso de uma distração! Isso deve dar! E ainda dizem que eu deveria tomar mais banhos! Ufa! Ufa! Ok! Vamos voltar ao trabalho! Vou colocar um pouco de tinta rosa nas rosquinhas! E agora os granulados! Ficou igualzinho! Vou dar fora daqui! O que foi isso? Meus donuts! Cozinhar é tão divertido! Eu sei! Deveríamos ser chefes! Que tal fazermos um suco de limão? Veja minhas habilidades com a faca! Essa salada vai ficar super saudável! O que ela está fazendo? Meus olhos! Tô cega! Tô doendo demais! Caiu em mim também! Faça alguma coisa! Hã? Não! Para! O que foi? Coloca esse limão na mesa! Experimente fazer isso! Primeiro vou pegar o palito! Depois coloco o limão sobre a superfície plana e rolo pra frente e pra trás! Agora vou colocar o palito dentro do limão! Tiro e exprimo! Tiro e exprimo! Tiro e exprimo! Uou! Vamos comer? Sim! Está deliciosa! Ainda bem que é a hora do lanche! É mesmo! Eu estava faminta! Estou adorando esse iogurte! Meu lanche está aqui em algum lugar! Uma laranja! Parece estar boa! É melhor descascar! Peraí! Não consigo! Nossa! Que casca dura! Fala sério! Estou começando a ficar irritada! Vou morder! Credo! Que gosto ruim! Preciso lavar a boca! Ups! Ai! Acertou em cheio! Prepare-se para o castigo! Espera! Pode comer essa laranja! Sem chance! Nem quero ver fruta na minha frente! Ok! Se você tem certeza! Peraí! Tive uma ideia! Use o cabo de uma colher para furar a casca da laranja! Separando da polpa! Faça isso em toda a extensão da fruta! Levantando a casca dela! Super legal! Pode comer! É impressionante! Opa! Vou comer tudo! Que gosto bom! Valeu, amiga! Um filme acompanhado de macarrão picante? A melhor combinação de todos os tempos! Emma? Nem tudo aí é macarrão! Você está prestes a engolir um pouco de cabelo! Como isso aconteceu? Ai, você está nojento! E o meu cabelo está todo grudento agora! Cabelo comprido é tão irritante! Dá vontade de cortar tudo fora! Sinto muito! Mas é meio hilário! Talvez pra você! Na realidade, a solução estava aqui o tempo todo! Você achou isso tão engraçado, hein? Observe essa mudança de guarda-roupa inteligente! Nenhum cabelo no meu caminho agora, viu? Você ainda vai comer isso? Espere! Tive uma ideia! Agora estamos ambas sem cabelos! Química deveria ser assim tão difícil? Preciso de algo gostoso pra clarear os pensamentos! Chocolate é exatamente o que o médico receitou! Não é o pedaço mais perfeito? É só um pouco de açúcar, mãe! Não até que sua lição de casa esteja feita! Você precisa se concentrar, Daisy! Me concentrar nessa tigela de doces, quer dizer? Sério? Todas as mães do mundo são assim tão rígidas? Eu preciso ser um pouco sorrateira! Está vendo essa grande escova redonda? Acontece que ela é oca por dentro! Simplesmente despeje seus doces aqui! Que barulho é esse? Ah! Espero que não sejam doces! Rápido! Coloque tudo pra dentro! E faça parecer que você está estudando! Nada de diferente aqui! Este é o seu trabalho? Balas! Você nunca aprende, não é? Ah! Eu sou mais esperta do que você pensa! Esconderijo secreto de doces ao resgate! Venham pra mamãe! Por que isso é sempre tão bom? Se a mamãe não souber, não ficará magoada! É hora de uma tarde sem telefone! E eu sei exatamente como comemorar! O Kevin está me ligando? O que eu devo escolher? Acho que o Kevin deveria ganhar! E aí? Como vai? Um segundo! Tá legal? Meu tipo de doce favorito! Que sorte! De morango! De morango! O meu preferido! Isso era meu! Eu não quero isso agora! Bem, agora eu fiquei triste! Está vendo essa bola de plástico? Abra e coloque nela seus doces favoritos! Agora coloque uma gota de cola quente aqui! E fixe um palito gigante! Em seguida, embrulhe com um papel bonito! Ah, Lizzie? Ainda sente falta do seu pirulito? Que tal dois pirulitos gigantes? Parecem chocalhos, certo? Agora isso é algo pra se dançar! É todo seu! Você não pode mais ficar com raiva de mim agora! É o maior pirulito que eu já vi! Abra! Ei! Isso não pode ter acabado! Isso é que é raspar a sobra! Essa coisa está mesmo vazia! Eu e meu vice estúpido em chocolate! Eu adoro isso aqui! Isso é algum tipo de brincadeira? Eu nem notei que havia terminado! Hum, minha dica especial de comida deve ser útil aqui! Primeiro, coloque um pouco de leite no pote! Em seguida, mexa bem com uma colher! Olá, leite com chocolate espumoso! E vai tudo pra forma de picolé! Depois de preencher, coloque as tampas com palitos! Em seguida, coloque tudo no freezer! Vamos ver como ficou! Bom demais! Não antes da última etapa! Isso mesmo! Estamos falando de granulado, pessoal! Veja como está colorido agora! É todo seu, Sofia! E pensaram que quase joguei aquele chocolate fora! Muito bem, Emma! Ei, Emma! Quer um? Uh-oh! Vamos lá, seu saco teimoso! Parece que está colado! Deixa eu tentar! Vamos ver aqui! Essa coisa realmente está bem fechada! Acho que não vamos comer salgadinhos hoje! Não vamos comer salgadinhos hoje! Bem, nós temos o que queríamos! Mais ou menos! O que acabou de acontecer? Eu não quero limpar essa bagunça! Então vou apenas comer! Parece que tomei um banho de salgadinho! Ah, espere um minuto! Podemos limpar tudo! A menos que... Essa coisa é mais versátil do que eu pensava! Retire a tampa plástica da embalagem de lenços! Pegue um pacote do seu salgadinho favorito! Cola em sua peça! E você tem uma embalagem segura para o seu salgadinho! Emma? Ainda está com fome? Eu nem consigo olhar para essas coisas! Mas essa embalagem é a prova de explosão! Isso é brilhante! Vamos ver quão rápido conseguimos comer! Ah, sou tão pronta para esse jantar! Estive pensando nisso o dia todo! Nenhuma refeição está completa sem ketchup! Não está vazio, não é? Está legal! Passa isso para cá! Opa! Eu sou mais forte do que eu pensava! Está tudo bem! Eu vou cuidar disso! Que desperdício! Na realidade... Essa pode ser a solução! Essa válvula pump vai salvar o dia! Pegue um dispensador de sabão vazio! Abra a tampa! E com um funil, coloque o ketchup! Veja como entra fácil! Isso deve ser o suficiente! Agora coloque o bico de volta! Tudo bem, Emma! Vamos tentar de novo! Uau! Por que não pensamos nisso antes? Vamos experimentar! É a quantidade certa! Você deveria patentear isso, Liz! E agora a melhor parte! Ah, sim! Delícia! As pinceladas deixam essa pintura tão realista! Arte é muito chato! Espere! As coisas acabaram de ficar mais interessantes! Ei, nerd! Ai, minha cabeça! Por que você fez isso? Doeu muito! Bem no alvo! Foi muito engraçado! Me deixe em paz! Isso não foi muito legal! É hora de ensinar uma lição pra ela! E eu tenho exatamente o que ela precisa! O quê? Você que fez isso? Valeu! Só estou fazendo a minha parte! Espera! Tô falando com um quadro? Hum, que difícil! Espera aí! Eu sei essa! Falamos sobre isso na aula! Tenho certeza de que a resposta está aqui! Ah, aqui está! Bem como eu pensei! Ah, está certo! Não faz nenhum sentido! Tô tão confusa! Nunca vou terminar essa lição de casa! Oh, é tão irritante! Vamos, concentre-se! Não, eu não sei o que eu tô fazendo! Alé! Vou rodar! Não entendo nada disso! Vou tentar dar o meu melhor! Mas não será bom o suficiente! Ei, criança! Você pode me ajudar com minha lição de casa? O que você está mastigando? Não é um pirulito! Caramba! Olha aqueles lápis! O que está acontecendo? É só meu nervosismo! É uma lição de casa muito importante! Não sei o que fazer! Solte o lápis! Precisamos parar com isso! Devo ter algo que você possa mastigar! Tive uma ideia! Eu tenho esses moldes de estrelas! Colocarei um lápis sobre eles! Uau! Que colorido! Agora eu colocarei as gomas de ursinhos nos moldes! Aí vou derretê-las! Uau! Dá uma olhada! Que incrível! Não acredito que você fez isso! Uau! Hum! Que delícia! Não preciso mastigar meus lápis! O sabor destes é bem melhor! Hum! Delícia! Amei! Eu sabia que você adoraria! Agora vamos terminar a lição de casa! Estou metida nas panelas! E por isso esteja ficando meio seco! Hum! Deliciosos biscoitos caseiros! Hum! O cheirinho está incrível! Tenho outra fornada assando! É uma extravagância de biscoitos! Ficou bom! Oi! O treino de futebol foi uma loucura! Vocês tomaram algo! Estou com muita sede! É bem isso que eu estou procurando! Hum! Acertou na mosca! Tão refrescante! Uau! Olha esses biscoitos! Ah! Devagar aí! Tirem suas mãos nos biscoitos! Você precisa lavá-las primeiro! O quê? Por quê? Ah! Eu esqueci de toda a sujeira! Vá para a pia agora mesmo! O que você está esperando? Não! Eu não quero! Venha para cá! Você não pode me obrigar! Para com isso! Espera! Tive uma ideia! Só preciso de uma colher! Veja isso! Vou mergulhá-la no creme de chocolate! Até ficar bem coberta! Depois vou pressionar sobre o biscoito! Uma virada rápida! E tem um sanduíche de biscoito! Agora vou experimentar! Hum! Bom demais! E eu não usei minhas mãos! Que tal? Uau! Você é genial! Thank you! Fiz um pra você! Oh! Que amor! Mil e um! Mil e dois! Estou com fome! Meu estômago está roncando! Vou para a mesa! Ah! Cadê a comida? Ei! Eu quero comer! Acho que minha contagem de doces acabou! Será que ser cereal? Estou a caminho, querida! Uau! É maravilhoso! Com água na boca! Não podemos esquecer do leite! Não dá para comer cereal sem! Olha a maravilha desse leite! Espero que você goste! Hum! Certo que sim! Aqui está seu guardanapo! Boa ideia! Não quero fazer sujeira! Valeu! Espero pouco! Cadê a colher? Ei! O que foi agora? A colher? É claro! Ah! Só um minuto! Deve ter uma por aqui! Não tem nenhuma na gaveta de doces! Hum! Que tal aqui? Nada de colher no armário! Já sei! Ela pode usar um garfo! Finalmente! O que é isso? Você está brincando, né? Ah! Vou tentar! Ok! É mais difícil do que parece! Não está funcionando! Não consigo usar isso! Ei! Volta aqui! Hum! Crocante! Tem algo errado? Coma seu cereal! Não! Não consigo! Não com o garfo! Ok! Eu cuido disso! Sim! Isso vai dar! Primeiro preciso derreter o chocolate! Aí vou precisar de uma seringa! Vou usá-la para sugar o chocolate! Isso facilitará muito as coisas! Agora vou eslixar no molde! Vou encher até o fim! A seringa significa nada de sujeira! Depois farei o mesmo com os outros moldes! É divertido! Falta mais um! E é isso! Depois removo dos moldes! Uou! Ficou ótimo! Aqui está! Uou! É uma colher de chocolate! Vou testar! Uau! Dá uma olhada! Está funcionando! É bem o que eu preciso! Que delícia! Que ótima ideia! E a melhor parte? Não precisa lavar a colher! Posso simplesmente comê-la! O que é uma noite de cinema sem pipoca? E essa é a minha favorita! Esqueci que primeiro tenho que estourá-las! Não tenho nada pronto por aqui? Eu sabia que tinha! Espere! Isso também não é pronto! Agora o que eu faço? Outra caixa! Quem colocou isso tão no alto? Não! Está chovendo Esqueiros, pessoal! E a nossa! Eles se espalharam por tudo! É! Temos uma bagunça e tanto por aqui! Não! Não na frigideira! A tempestade Esqueiro acabou? Não imaginei que isso fosse acontecer! Ah! Eles estão literalmente em todos os lugares! E com certeza este não é o lugar deles! Acho que a noite de cinema foi adiada! Limpar a cozinha em uma sexta-noite? Que chatice! Mesmo assim, eu ainda queria muito um lanche! E tive uma ótima ideia! Essa pipoca poderia ganhar um pouco de cor! Vou colocá-la na panela, como de costume! Mas esses Esqueiros vão seguir ali, na frigideira! E está acontecendo! Hum! O aroma está delicioso! E de fato, pipoca colorida! Primeiro vou provar uma vermelha! Será que tem gosto de Esqueiro? Só uma maneira de descobrir! A noite de cinema oficialmente voltou! É fácil perder o foco enquanto se está cozinhando! Ah é! Ainda estou cozinhando! Mas perder o foco pode ser desastroso! Especialmente quando é preciso misturar! Isso está muito forte! É melhor verificar o Insta enquanto misturo isso! Cuidado com o que faz, Lizzie! Ei pessoal! Corram para se proteger! Deveria ter mantido os olhos na tigela! Oh! Vem no rosto! Mas um pouco de massa de bolo no rosto é a menor das preocupações da Lizzie neste momento! Oh! Foi mal! Ei Lizzie! Cheguei! Você veio bem a tempo da surpresa! Você e o bolo entraram em uma briga ou algo assim? Como é que isso aconteceu? Vá tomar um banho, tá legal? Eu dei a ela uma pequena tarefa! Ah, me esqueci disso! Mas acho que vai salvar o dia! Pratos de papel podem evitar acidentes com a batedeira! Faça duas cruzes em forma de T com um estilete! Perfure até o outro lado! Agora tire as pás da batedeira e faça-as pelas fendas! Depois de travadas no lugar, coloque-as de volta na batedeira e assim você ficará oficialmente fora da zona de respingo! Boa ideia, não? Ai meu Deus! Você conseguiu! Eles ficaram absolutamente perfeitos! Por que você não assumiu a cozinha de agora em diante? Hum! Sim, o gosto está tão bom quanto o cheirinho! Ah, essa semana foi uma loucura! Nós merecemos uma bela noite de pizza! Pedir a grande foi uma boa jogada! Olha só esse queijo derretido! Não posso esperar mais! Vamos atacar! Acho que não cortaram bem essa coisa! Eu quero uma simples fatia! Isso é ridículo! Eu tenho uma ideia! Eu estou quase atacando! É hora de resolvermos isso! Ei! A lâmina não corta! Não é tão afiada quanto eu pensava! É hora de começar a puxar! Minha pizza! Ai meu! Ração não é o sabor que eu tinha em mente! Isso é tão nojento! A menos que você não se importe com um pouco de crocância! Não! Eu definitivamente não vou comer isso! Espere um segundo! Você está pensando no que eu estou pensando? Pegue uma lata de atum e tire a tampa! Com uma furadeira elétrica, faça um buraco bem no meio! Em seguida, pegue uma régua de metal, alinhe-a com o furo e use um parafuso de metal para fixar! Use as mãos para girar o parafuso manualmente, até que fique bem firme! Use uma porta para fixar o parafuso! Legal! Quer saber o que vem a seguir? Você acabou de fazer um cortador de pizza! Agora isso é que é um corte limpo! Até melhor do que o da pizzaria! Rápido! Ela está esfriando! O cheiro está tão gostoso! Valeu a pena esperar! Com certeza! Os genes das fatias atacaram de novo! Vamos! Vá para a direita! Você vai perder essa, Liz! Não! Sim! E acabou! Uma está quase! Ainda tem um sobrando? Que pensar melhor! Está valendo! Óbvio! Bem, quem vai dar o primeiro passo? A tensão é tanta que poderia ser cortada com uma faca! Vamos! É meu! Eu vi o pirulito primeiro! Me dá! Só sobre o meu cadáver! Isso pode ser resolvido! Eu não posso acreditar! Eu venci! Isso é tão injusto! Sinto muito! Sinto muito, mas eu discordo! Agora eu fiquei sem nada! Que noite de sábado horrível! Gostaria de poder dar a volta por cima! Na realidade, talvez eu possa! Só tenho que colocar meu talento de cozinheira para funcionar! Vamos nessa! Enche uma tigela com refrigerante com sabor de limão! Em seguida, adicione algumas gotas de corante alimentício! Mexa para que se misture bem! Sim, realmente mexa bem! Bom, é hora da gelatina! Assim que estiver tudo pronto, mexa para que absorva um pouco! Quando estiver com essa aparência, leve para a geladeira! Pegue uma forma de gelo e preencha todos os espaços! Aí está! Coloque a tampa e injete o resto! Para que a gelatina preencha completamente as esferas! Sim, até o final! Depois de algum tempo na geladeira, elas ficarão assim! E na próxima etapa, elas vão para o palito! Agora temos pequenos pirulitos de gelatina! Vamos! Espera até a Lizzie ver isso! Você está curtindo seu pirulito sonso? Eu decidi fazer alguns para mim! Vem dizer, terminei este aqui! Não! Ela é tão egoísta! É hora do pirulito! Parece bom, hein? Está mesmo delicioso! Eu sou uma cozinheira tão boa! Exibida! Vamos lá, amiga! Estamos quase lá! Não! Ninguém viu, né? É proibido entrar com comida em hospitais! Eu sei! Ela está bem! Não se preocupe! Minha nossa! Aguente firme! Está me ouvindo! Por que não está funcionando? O que é isso? Ela é feita de balas! Vou dar fora daqui! Onde está aquele prontuário? Caramba! Que fome! Não pode entrar com comida? Uma médica! Não tem nada aqui! Vire-se! Só estou seguindo ordens médicas! Não tenho nada, viu? As mãos? Claro! Como ela fez isso? Foi por pouco! E as palmas nas mãos, mocinha? Minhas palmas? Tudo limpo, viu? Será que eu preciso de lentes novas? Acho que você está vendo coisas! Pode entrar! Ah não! Está escorregando! Não! Isso é um... Pirolito? Deu fora daqui! Não posso me esquecer disso! Crianças! Eu não estava preparada para isso! E a blusa? Será que eu consigo camuflar essa coisa? Vai dar super certo! Só preciso de um pedacinho de fita dupla face! Depois vou grudar o pirulito aqui! Genial, né? Ficou bem legal! Agora vamos testar! Parada aí, mocinha! De meia volta! Quero ver debaixo dessas mangas! Não tem nada, viu? Interessante! Vai em frente, então! Deu certinho! Ainda bem que vim com essa blusa hoje! Que barulho é esse? Com licença! Sim? É proibido entrar com doces no hospital! Agora passa essa coisa pra cá! Tá maluca? Acabei de comprar! Então, vire-se e vá embora! Que falta de educação! Vire-se e vá embora! Espere aí! Já sei! Hora da cirurgia, senhor urso! Faça uma abertura nas costas do urso! Depois tira um pouco do enchimento dele! Agora coloque uma sacolinha plástica lá dentro! E deixe ela bem aberta! Pronto! É só pôr o algodão doce dentro dela! Obrigada por me ajudar, senhor urso! Perfeito! Hora do show! Vamos tentar de novo, que tal? Ei, mocinha! Para daí! O que foi? Não vou a lugar nenhum sem meu ursinho! Isso é mesmo necessário? Acho que está tudo certo! Por que eu mentiria? Pode entrar, então! Bom menino! Jennifer! E aí, amiga! Trouxe um amiguinho pra você! Você é melhor! Mas eu queria mesmo é comer alguma coisa doce! Hoje é seu dia de sorte! Olha atrás do zíper! Parece enchimento, mas é algodão doce! Anne? Eu troquei o enchimento por algodão doce! Pode comer, eu juro! Tenho certeza disso? É algodão doce mesmo! É algodão doce mesmo! De onde você tira essas ideias? Será que fazer prancha foi uma boa ideia? Nunca vi essa aí antes! Mas minha nossa! Que cabelo maravilhoso! Você está olhando pra mim? Escuta aqui! Preciso de uma resposta até segunda-feira! Um momento! Dá pra fazer por cinquenta? Meu cliente se recusa a pagar mais do que isso! Com licença! Você não está entrando com comida, está? Você não está vendo que estou em uma ligação? Desculpe, senhora! Quanta audácia! São muito importantes! Tenho dois telefones! Essa foi por pouco! Ei, quem é você? Sou eu, a Annie! Oi! Pensei que você ia gostar de uma visitinha! O quê? Uma entrega pra Jen? Ou devo dizer, entrega de chocolate! Pra fazer isso, use uma capinha vazia de celular! Depois, dobra as bordas da embalagem do chocolate pra caber dentro dela! Yum! Que pasta é essa? Só pode ser daquela senhora! Com licença, você esqueceu sua... O que está acontecendo aqui? Vamos pegar assim, flagrante! Você tentou me enganar? Nunca mais bote os pés aqui de novo, mocinha! Valeu pela tentativa, amiga! Ai, que situação! Estou tão feliz por ter você, senhor ursinho! Jantar! Está com fome? Vou deixar sua comida aqui! Coma quando acordar! Tanta comida de hospital é horrível! Aposto que a minha é nojenta também! Tá bom, vou comer! Obrigada! Ei, sou eu! Jennifer! Oi! Por que não prova sua comida? Isso! Ok! Que carne é essa? O que achou? É chocolate? Surpresa! Primeiro, tire alguns pedaços de chiclete em fita. Apenas alguns são suficientes. Depois, parta cada um ao meio. Isso! Desse jeito! Aperte um pouco entre as mãos e coloque sobre um prato. Depois, pegue alguns chocolates redondos e os coloque perto do macarrão. Está uma delícia! Chiclete! Muito bem, a barra está limpa! Oh, devagar! Sim! Essa é a mais nova campeã! Não! É o pirulito! Espere! Ele foi parar aqui embaixo, né? Não consigo senti-lo. O quê? Eca! O quê? Ops! Desculpe! Onde ele está? O que é isso? Isso não é bom! Encontrei seu pirulito, Liam! Nasceu uma peruca nele? Eu não posso comer isso! Mas você pode estar certa! Mas isso pode ser resolvido! Viu? Não! Esqueça! Liam, qual é? Espere! Me sinto como se eu fosse a pior das amigas! É melhor eu fazer um lanche! Claro! O fatio é uma maçã assim! Primeiro, vou me um pedaço no iogurte! Então, polvilhe alguns confeitos coloridos por cima! Deixe secar! E está pronto! Liam, eu tenho um pirulito para você! Esqueça isso! Opa! Como um desses comigo? É bem maior que o meu! E mais suculento também! Que bom que você fez um monte! Eles são fantásticos! Uou! Olha só essa cozinha! Vem aqui! Ótima ideia! Bora lá! É incrível! Agora, deixa eu tentar uma coisa aqui com isso! Preparar! Apontar! Ficou super bem! Eu vejo uma alufada branca! Agora sim! O que mais podemos colorir? Isso vai ficar fantástico! Sim! Mesmo os utensílios de limpeza podem ficar lindos! E os pop-its também! Estou pensando... O chapéu de arco-íris! Legal! Uau! Eu faço o próximo! Eu sempre quis um cabelo de arco-íris! Será que dá para transformar essas panquecas? Hã? Está estragada? Ó, deixa eu tentar! Já! Eu ainda estou marrom! Parece que as pilhas estão fracas! Espere! Tive uma ideia! Podemos usar minhas canetas coloridas! Podemos pintar as panquecas! Ah... Nem pensar! Eu tenho algo que vamos poder comer! É só adicionar corante alimentício na massa! Veja que vermelho maravilhoso! E vai já para a forma! Agora eu tenho um arco-íris inteiro! Tcharam! Quem precisa de mágica, né? Você ouviu isso? Hum... O que está acontecendo aqui? E alguém fez meu café da manhã? Essa é a coisa mais legal que eu já vi! Hum... Eu deveria dormir assim mais vezes! Bem-vindos à festa, pessoal! Agora vamos esperar pelos convidados! Sim! Quer uma bala enquanto esperamos? Não podemos servir só amarelas! A festa tem verde também, Emma! Está vendo? Agora faz bem mais sentido! Você acha que verde é melhor? Amarelo no meio! Verde! Sim! Ah, é? Que afronta, hein? Estou pronto para o desafio! Tenho certeza disso! É só mover seu pote, tá legal? Isso não é justo! Amarelo é ridículo, Emma! Não! Agora vejo o que você fez! Eca! Bem, voltamos à cena inicial! A menos que... Eu já sei! Quer combinar algumas cores? Primeiro derreta as balas verdes! Então adicione o creme de leite! Depois de misturado, despeje em copinhos inclinados! Cuidado para não encher tudo! Então adicione a próxima cor! Gélios e depois sirva! Legal! Uhul! Alguém afim de um doce? Copinhos de lima-limão! Bom proveito, galera! São duros! E você pega eles assim! Um dia colherada! Agora bora curtir a festa! Café da manhã! A refeição mais importante do dia! Aqui estão suas batatas fritas, querida! Oh! Nossa! Batatas fritas! Hum! Elas são bem crocantes também! Mas poderiam ter algo mais! Aham! Sal! Vamos fazer chover! Sério? Nada! Está vazio! Oh não! Oh! Não fique chateada, querida! Você terá que ficar sem hoje! A menos que... O medalhão do meu anel! Também conhecido como meu sal de emergência! Aqui está, querida! Batatas fritas salgadinhas só pra você! Agora sim! Hum! Maravilha salgada! Hum! Você é a melhor, mamãe! Acho que finalmente sou só eu! O que significa? Hora do chocolate! Mas cadê ele? Deve ter derretido no meu bolso! O quê? Sua barra de chocolate? Oh, nossa! Olha isso! Espera um pouco! Aquele colar! Tive uma ideia! Deixa comigo, ok? Essa é uma oportunidade de criar algo novo! Vou despejar o chocolate derretido em uma tigela! Parece bem bom, né? Vem tudo pra mim agora! Uma forma de gelo de estrelas! Coloca um pouco de água! O chocolate já vem! Não se preocupe! Não se esqueça de alguns palitos de dente! Agora eles estão congelados! Vamos dar um mergulho? Uau! Que luxo! Depois, remova cuidadosamente a casca de chocolate! E recheio com creme! Não parecem deliciosas? São pra mim? Uau! Hum! Que delícia! O chocolate é muito versátil! Hum! Tá muito bom mesmo! Minha hora favorita do dia! Hora do almoço! Estou querendo devorar tudo hoje! Uau! Tá maluca? Ups! Para! Muitas calorias! Gá! Oh, não! De nada, garota! O quê? Estou te ajudando! Eu odeio dietas! Esse hambúrguer estava tão lindo! Agora olha como ficou! Uf! Que dureza! Espera um pouco! Os ovos? É claro! É só encher um ovo cozido! Muita proteína e nenhum carboidrato! Perfeito para a dieta! Pronto! Não sei não, hein? Oh! Isso pede! Mas vou provar! Hum! Ficou muito bom mesmo! Valeu! Claro! Deixa comigo! Está me deixando com sede! Um passo de cada vez! Ok! O jantar está quase pronto! E eu fiz sua comida favorita! Macarrão com muita manteiga! Uau! Obrigada, mamãe! Como faço para colocar no garfo? Peguei um! Puxa vida! Que gostoso! Sim! Bom proveito, querida! Hum! Peito! Que delícia! Deve ter um jeito melhor! O macarrão longo vai dar! Mas esse método vai resolver o problema! Viu? E não precisei cortar nada! E ele vai para a água fervente! Fácil! Pronto, querida! Chega de respingar! Agora eles são de tamanho pequeno! Não parecem gostosos? Bom proveito! Uau! Isso aí! Uma mordidona! Muito bem! Devagar agora! Vamos lá! Não sabia que tínhamos isso! Ei! Quem deixaria uma caixa quase vazia? Bem, quem quer que tenha feito isso deixou migalhas! Ou melhor, um rastro! Eu já vou chegar lá! Ainda segue? Lizzie? O que raios você está vestindo? Um cereal! Opa! Preciso apoiar isso! Comer cereal pode fazer um pouco de bagunça, hein? Hum! Também estou com muita sede! Preciso de algo salgado agora! Você pode se explicar? Obrigada! Estou só vivendo uma vida de preguiçosa! Agora observe e aprenda! Ei, Brian! Ah, ei! Quero ajudar na decoração da festa? Por que não? Ah! Uou! Estou ficando um pouco tonto! Não! Volte aqui! Isso é impossível! Alguém não está com humor festivo! Vou tentar encontrar o balão! Ah! Quanto tempo isso está aqui? Então é aqui que isso foi parar? Ah! Uou! Veja só isso! Uf! Isso é maior do que eu! Quero uma pequena serenata? Eu deveria praticar! E como o vinagre foi parar aqui? E o bicarbonato de sódio? Esquisito! Hum! Aqui está! Ok! Vamos voltar ao trabalho! Oh! Estou exausto! Só preciso de um pouco de açúcar! Ei! Quer fazer um experimento? Pegue uma garrafa vazia E coloque um pouco de bicarbonato de sódio Usando um funil Essa quantia deve servir Em seguida, coloque um pouco de vinagre Pegue um pouco mais de bicarbonato de sódio Agora, enche a garrafa até a metade Coloque o balão no bico da garrafa E assim, você tem um pequeno ajudante Agora, retire-o no momento certo Uau! Por que desperdiçar seu fôlego, não? Essa coisa dura um bom tempo Acho que estamos prontos pra festa agora Eu vou ganhar essa Me passa a pipoca Perfeito! Não! Tudo por causa da sua boca estúpida Perdeu! Ei! O que você está fazendo? Isso é realmente nojento Mas pelo menos o acesso é fácil Na verdade, por que não tornar isso ainda mais fácil? Sem as mangas, eu posso girar assim E comer sem usar as mãos Isso foi realmente brilhante Isso sim é que é um jogo inteligente E você nunca precisa parar de jogar Para fazer um lanche Isso é realmente incrível O que você está assistindo, Ryan? Shhh! O jogo começou! Tá legal Eu estou mais interessada em uma refeição Há alguma coisa boa por aqui? Bingo! Estou sempre com vontade de comer cereal Tudo que eu preciso agora é de uma... Tigela? O que é isso? Que horror! Ei! Uma tigela! Espere! Acho que não estamos usando isso Não posso simplesmente comer da caixa? Coloque a caixa na horizontal assim Em seguida, corte um quadrado no topo Legal! Depois de removê-lo Você tem uma tigela O plástico não deixa vazar Parece muito bom Não se esqueça da colher Ei! Você mesma que fez isso? Quer saber a melhor parte? Nada de pratos sujos por aqui Ei! Você trouxe o jantar? Sim! E escolhi o meu favorito Frango quente e crocante Olha só isso! E o cheiro é ainda melhor Nada mal Só falta uma coisa importante Seja gentil e pegue o ketchup pra mim Quem tá ligando? Oh! Oi, Sofia! É isso que você queria? Eu vou abrir pra você Sério? Essa garota me obriga a fazer tudo De nada Acho que mereço um pedaço agora Outro? Tá bem Feliz agora? Ela é inacreditável O que ela pensa que eu sou? Seu esguichador de ketchup pessoal? O que você acha disso, hein? Agora vamos ao grande final Não é que a ketchup que chegue, não é? Eu tenho que ir? Agora é só agitar tudo O que? Tá legal Na verdade Talvez você esteja no caminho certo E eu nem preciso parar pra esguichar Me dê esse saco Afinal, fiz todo o trabalho Temperadinho Cara, isso é mesmo muito bom É por isso que é o meu favorito Que truque ótimo Oh, valeu O ketchup é realmente o condimento perfeito Hum, essa comida tem um cheiro incrível Ah, muito quente Minha língua Se importa se eu beber isso Isso é meu Garoto estúpido Ah, isso não tá esfriando Nosso ar-condicionado tá quebrado Isso vai ajudar Pare de tocar no que não é seu Eu tive uma ideia brilhante Antes de mais nada É a hora da fita Com apenas algumas tiras Posso criar uma engenhoca especial de resfriamento Algumas voltas aqui E voilà Quer ver isso em ação? A cada mordida O ventilador esfria o macarrão Deixa eu testar isso De jeito nenhum Vou só beber essa água sem graça então Oh, tá praticamente vazio O que é isso? Eu tenho que fazer o jantar? Ah, mamãe já tá voltando pra casa Pense, Lizzy, pense Ai, gente Posso fazer macarrão? Vou fazer isso rápido Pegue uma caneca E despeje massa seca e água Em seguida, leve ao micro-ondas Vamos, rápido! Essa coisa pode ir mais rápido? Uh, tá muito quente Mas cozinhou bem, viu só? Adiciona um pouco de leite E seu queijo favorito Deixe o calor derreter tudo junto Parece muito gostoso, hein? Mac and cheese super instantâneo Bem-vinda, mamãe Massa com queijo? Eu adoro! Isso parece delicioso, querida É, o sabor está absolutamente divino Aprendi com os melhores Bom apetite, senhoras Ah, essas crianças nunca recolhem o lixo Ah, que barulho é esse? O quê? De onde isso está vindo? Ok, isso é estranho Será um portal pra outra dimensão? Preciso chegar ao fundo disso Olá? É bom relaxar, sabe? Ei! Oh, você não pode entrar aqui Você não viu nada Mas, mas, nada Está me ouvindo? Oh, não, não pode ser Parece que acabei de receber uma promoção Onde essas crianças andam metidas? Comida e bebida agora são proibidas nessa escola Uou, não tão rápido O que está acontecendo? Leia as placas Oh, isso não é justo Você é malvada Hum, o que será? Será a oportunidade perfeita? Vou me arrepender se não tentar Espere um minuto Aonde você pensa que está indo? Ah, este não é o meu armário Vem aqui O que foi que eu disse? Eu... Eu não consigo me lembrar Sem comida Nem bebida Eu não tenho nada, viu? Não tenho nenhuma comida Nem bebida Hum, não acredito em você Não é o que parece Eu sabia! Você tem mais algum contrabando? Ei! Pare com isso Eu vou vomitar Eu quero todos esses doces É só isso, eu juro Ela é louca Se vamos contrabandear doces Precisamos ser espertos Espere um minuto Acho que tenho uma ideia Isso certamente vai funcionar Está na hora de mudar Meu estilo de cabelo Vou começar prendendo Meu cabelo em um coque Mas só vou puxar o cabelo Até a metade Agora espalhe um pouco Essa mecha É perfeito para esconder pirulitos E o elástico de cabelo Vai manter no lugar Agora eu tenho que fazer Igual do outro lado É melhor eu me certificar De que ninguém pode ver Ok, estou pronta Uou, espere aí Eu aprendi minha lição Não tenho mais doces Yeah, yeah Já ouvi isso antes Ah, o que você está fazendo? Acredita em mim agora? Eu quero examinar mais de perto Hum, talvez você tenha dito a verdade Está feliz? Na verdade não Mas você parece limpa Obrigada Vejo você mais tarde Funcionou perfeitamente Eu vou me deliciar com isso Hum, é tão bom Oh, você tem um pra mim? É claro Aqui Uou, você é melhor Hum, gostoso Posso ajudar? Não tenho nenhum doce Posso entrar? O que é isso? Você sabe que não é permitido Comer ou beber Você não está contrabandendo doces, está? Oh, como você adivinhou? Eu pensei que funcionaria Ela é chata demais Oi, meninas O que é de errado? Não conseguimos passar os nossos lanches pela segurança Hum, isso está certo? Eu sou a responsável por aqui Vocês ouviram isso, pirralhas? Ela está levando isso muito a sério Mas eu tenho um plano Estou de olho em vocês Uou, espera um minuto É você Já ouvi coisas incríveis a seu respeito Não acredito que estou ao lado de uma lenda Hã? Com quem você está falando? Comigo? Sério? Com quem mais eu estaria falando? Uou! Pare com isso Você está me zoando Não, de jeito nenhum Olha, eu vou provar Uou! Vai com calma Uou! A Ashley vai com tudo Essa sou eu? Minha nossa Eu não sei o que dizer Fico lisonjada Quer dizer Eu nunca tive um fã clube Isso é tão estranho Não faço ideia do que está acontecendo Você pode me dar seu autógrafo? Tem certeza? Acho que sim Não quero desapontá-la Uou! Eu vou amar isso pra sempre Posso tirar uma foto? Bem, eu não estou maquiada Mas tudo bem Sorria Que tal? Perfeito! Psst! Vai! Ela é... Ela é um gênio! Rápido! Vai! Shhh! Fica quieta! Continua embaixada Quase lá! Conseguimos! Eu vou aproveitar isso Devemos ir só a Ashley Muito obrigada Me sinto realizada Tchau! Espere! O que está acontecendo? Eu tenho um presente pra você Você pode passar o dia limpando comigo Pense nas histórias que você vai ter Esse é meu espanador É o meu favorito Eu amo esse chapéu O dobro de refrigerante O dobro de diversão É perfeito para o grande jogo Veja essa bagunça Espere! E agora? Sem bebidas! Passamos por isso o tempo todo Mas... O jogo? Já vai começar? Qual é? Por favor! Não! Regras são regras Mesmo que sejam regras estúpidas Ah, já sei! Talvez isso mude a sua mente Vai ser o nosso segredo Vai embora! Você não pode me subornar Então é assim, né? Hum... Um plano está se formando Acho que sei o que fazer Eu tenho um frasco de spray vazio Tiro o bico pulverizador Agora preciso do meu refrigerante Coloco ele no frasco Cuidado, não quero derramar nada Então recoloco o bico Em seguida acrescento um rótulo Parece bastante convincente Essas crianças, hein? Não respeitam nada Ah, quem é você? O que você está fazendo? Eu? Eu trabalho aqui, veja! Sério? Quer dizer O crachá parece verdadeiro Mas... Eu nunca tive antes Estou sempre muito ocupada limpando É por isso Eu simplesmente amo limpar Eu até tenho luvas Isso não faz sentido Então você quer uma limpeza, hein? Vamos! Afaste-se! Isso é tão estranho! Hum, bom movimento do pulso Excelente controle do pano Mas será que limpou? Impecável! Estou impressionada Você não pode ser muito cuidadosa Vai frente! Sério? Eu quero dizer... Obrigada! Isso foi estressante! Mas finalmente estou aqui E eu trouxe guloseimas Hum, é ótimo! Quer experimentar? Desinfetante? Pessoal, sou eu! E isso é refrigerante! Por que você não disse logo? Ela esqueceu a pá de lixo Esses novatos nunca aprendem Espere um minuto! Não! Não pode ser! Isso é ótimo! Obrigada! Joga em mim! Hum, faz cócegas na língua Não, eles não podem beber desinfetante Vou fechar essa porta Então, é através de um armário? Isso parece comida! E as placas dizem que não é permitido comer Quer dizer, é bastante óbvio! Fique com eles! Eu não quero nenhum problema! Ah, o que você está fazendo? Não vou entregar meus doces! Estou com muita fome! Ah, eu odeio histórias tristes! Nenhum alimento é permitido! E isso ainda não acabou! O que eu vou fazer? Eu vou ter que comer tudo! Talvez isso não seja de todo ruim! Espere um minuto! Tive uma ideia! É hora de brincar de trocar de roupas! Só preciso deste jaleco! Hum, ainda não está bom! Assim está melhor! As cruzes vermelhas são na verdade doces! Aqui vai! Sai do meu caminho! É uma emergência! Tem uma paciente que precisa de ajuda urgente! Calminha! O que está acontecendo? Eu não tenho tempo para explicar! Ela está desmaiada! Agora eu posso ter cuidado dela? É claro! Desculpa! Vou abrir a porta para você! Tcharam! Hã? Sunny? O que você está vestindo? Veja isso! Você gostaria de um doce? Uou! Agora isso é inteligência! Hum, é tão gostoso! Ei, Ashley! Pronta para a festa? Você está brincando comigo! Vou gostar muito disso! Olá, meninas! Isso é para mim? Oh, não! É para nós! Estamos fazendo uma festa! Achei que vocês poderiam dizer isso! Tudo bem! Me dá isso! Vai direto para o lixo! Sem comida! Entenderam? Ela jogou meu bolo no lixo? Oh, não! Você não fez isso! Escute aqui! Preciso fazer algo e rápido! Eu acho! Vou reclamar por seu chefe! A festa está arruinada! Já sei! Ainda bem que temos chapéus de festa! Vou colocar meus doces dentro do chapéu! Perfeito! Agora coloco o chapéu de volta! Vamos festejar! Só tenho este pirulito! Assim está melhor! Agora vocês podem entrar! Essa é a pior festa de todas! Vamos! Vamos nos divertir! Como? Não temos lanches! A segurança ficou com tudo! Não! Não é bem assim! Vejam! Uou! Incrível! Uhul! Vocês acham que são duronas? Pois eu não vou perder mais nenhum minuto chorando por causa de vocês! Chega de lágrimas! Acho que não, carais lagrimais! Acabou, senhorita bela picadora! Eu vim preparada dessa vez! Máscara de proteção contra cebolas posicionada! Nada de respingos de cebola entrando aqui! Preparar! Apontar! Ficar! Ah! Ei, amiga! O ar está pesado aqui! O que houve com as cebolas? Isso não é incrível? Nenhuma lágrima derramada! Eu mal consigo respirar aqui! Uou! Olha todas essas escamas! Eu queria ter meu próprio dragão! Hum, essa massa está deliciosa! Mas eu não consigo tirar os olhos da tela! Eu não sei como ela consegue comer com isso! Eu não consigo pegar nenhumzinho! Ei, acho que finalmente peguei um! Eu odeio você, Sashis! Eu vou ficar só olhando os outros comerem! Eu poderia usar algo assim! Espera um minuto! Eu sei de umas mãozinhas! Duas delas, na verdade! Ok, eu definitivamente vou tentar isso! Quer me dar uma mãozinha, mocinha? Não se preocupe, ela não sente nada! Uou! Minha invenção está completa! Hora do teste-drive! Luna? De quem são essas mãos? Isso importa? Eu estou finalmente comendo! Eu acho que você acabou de descobrir algo! Que prático! Você arrasou para a festa! Você devia fazer isso como profissão! Não você acha? Ah, não! Refrigerante derramado chegando! Isso vai ficar grudento! Não se preocupe, eu vou limpar! Espera aí! Eu sei exatamente o que fazer! Essa mocinha vai salvar o dia! Tem uma melancia grande à mão? Posicione ela em pé! E com cuidado, abra um buraco nela! Em seguida, encaixe uma torneirinha na lateral da fruta! Sim, perto do fundo! Depois, encha com sua bebida favorita! Cabem os dois litros aqui dentro! Legal! Está pronto para servir! Pessoal, vocês parecem com sede! Vamos encher esses copos! Eu primeiro! Quem precisa de garrafas quando se tem uma fruta? É prático e fica incrível! Suficiente para servir todo mundo! Um brinde às melancias! Ei, será que podemos parar para lanchar? Quer parar um pouco aqui? Um pouco de açúcar deve nos animar! Eu sou plenamente a favor! Ah, quando foi a última vez que você lavou as mãos? Elas estão imundas! Onde você andou com elas? Um dólar? É meu dia de sorte! Cadê meu garotão? Eles são novinhos! Bem melhor! Eca! Isso é muito nojento! Sara! Não! Desculpa! Você quer um pedaço? Está um pouco derretido! Eu não posso deixar isso acontecer! Para logo com isso! Espera um segundo! Já sei! Se eu deitar a garrafa assim aqui... E rolar a barra de chocolate nela... Ela quebrará os pedaços sem que eu toque em nada! Vou fazer nos dois sentidos! Quer ver se funcionou? Vamos abrir essa delicinha! Tcharam! Os pedaços perfeitos! Cuidado! Sem encostar os dedos, ok? Um para mim e um para você! Meio estranho, mas está legal! Ainda tem um sabor delicioso para mim! Bom apetite! Espero que todos gostem de salgadinho! Deve ser suficiente! Meu primeiro convidado! Cuidado! Estou indo! Estamos prontos para a festa! Quantas pessoas apareceram? Não peguem tudo de uma vez, pessoal! Eles invadiram minha mesa de lanches! Eu não acredito! Mal sobraram migalhas! Restos do meu lanche, que uma vez foi quarto! Eles parecem famintos! Eles parecem famintos! Não! Ei! Vocês não almoçaram ou algo assim? Uou! Eu quase não consegui sair viva! Tem alguma coisa que eu possa dar para eles comerem? Quem sabe ali em cima? Ah! Eu devo ter esquecido aqueles! Mas para fazer algo mais com eles... É hora do waffle colorido! Parece que vão ficar lindos, hein? Coloque um palito em cada pedaço! Para que as pessoas tenham onde segurar! E uns minutinhos depois... Waffles coloridos! Maravilhosos! Ok, pessoal! Só não me mordam! Ainda estão com fome? Eles parecem bons, né? Acho que os zumbis da peça aprovaram! Opa! Até sobrou um para mim! Nham! Oh! Meu sorvete favorito! E servido em dose dupla! Hum! Delicioso! Biscoitos deixariam ainda mais doce! Ah, sim! Vou salpicar por cima! Chocolate combina com morango, não é? Só tem uma maneira de descobrir! Me dá um pouco, por favor! Você é tão gulosa! Tem leite também, hein? Ótimo! Espere um pouco! Eu tive a melhor ideia de todas! Eu volto já já! Bem esmagadinhos! Estamos fazendo uma farofa, pessoal! Agora pegue uma tesoura e corte a ponta do pacotinho! É assim que fica a farofa do biscoito! Isso deve ser suficiente! Agora vem a parte divertida! É só colocar um pouco em cada pacotinho! E encaixar palitos de picolé! Sim! Um em cada um! Eu amo leite! Abracadabra! Alakazam! Viu só? Agora estão congelados! Ó, o sorvete acabou! Que sorte a minha! Porque eu tenho um montão! Meus próprios picolés de biscoito com creme! Hum! Que delícia! Está tudo derretido agora! Uou! Ficou curiosa com o meu, né? Não! Espera! Por favor! Comer é ótimo, não é mesmo? Coisas salgadas, coisas doces, azedas e até umami! São tantos sabores e tantas formas de comer! Esconder, fazer macetes e até truques! Essa será a melhor viagem de todas! Pronta para a nossa aventura? Estou ansiosa para assar marshmallows na fogueira! É tão gostoso! Tão divertido! É, vai ser ótimo! E o tempo está simplesmente perfeito também! É, você tem razão! Espera aí! Que sombra é aquela? Haha! Não está mais ensolarado! Droga! Nossa viagem foi por Halum! Ela ficou tão triste! Ei! Mas ainda temos os marshmallows! Podemos salvar pelo menos parte dessa aventura! Primeiro passo! Coloque os marshmallows em um palito! E depois, sobre uma torradeira! Hora de começar a assar essas belezinhas! E é melhor girar o palito para que não queimem! Parece que está pronto! Veja o que eu trouxe! Não acredito! Como você fez isso? Marshmallows assados! Meus preferidos! Hora de provar! Hum! Que delícia! Eles ficaram ótimos! E aí ela não acreditou em uma palavra do que eu disse! Que absurdo! Bem, descanse, querida! Ah, chocolate! Isso vai me fazer sentir melhor! Vou pegar um enquanto a mamãe não está vendo! Acho melhor não! Mas é claro que não! Isso tem açúcar demais! Mãe, fala sério! Tô com fome! Eu disse não! Já chega! Você está descontrolada! Se está mesmo com tanta fome assim, como algo saudável! Mingau de aveia! Sério? Ah, meu Deus! Estou atrasada! É melhor dar uma retocada na minha maquiagem! Ok! Tenha um bom dia! Nos vemos mais tarde! Tchau! Ah, mãe! Sua maquiagem! Peraí! Isso me deu uma ideia! Vou tirar toda a maquiagem da paleta! E vou colocar balas de goma no lugar! Perfeito! Uma em cada espaço! Agora é só ligar o secador! Vou derreter todas essas balas! Aí vamos lá! Ótimo! Exatamente como eu queria! Lá vem ela! Vou comer essa barra de chocolate! Ah, meu Deus! O que eu disse? Bem, tô com tanta fome que comeria até essa maquiagem! Que delícia! O que você acha disso? Oh, não! Mãe! Eu vou acabar com você! Puxa a vida! Pipoca acabou! Eu volto logo! Tem que ter alguma coisa por aqui! Minha nossa! Veja toda aquela comida! E aí, Fri! Salgadinhas e pizza! Uou! Que monte de lanches! Ei! Me ajude a pegar essa comida! Mas eu tô no meio da luta! Eu preciso de ajuda! Não quero deixar nada cair! Não! Tá caindo! Fui atacada pelos lanches! Eu disse que precisava de ajuda! Desculpe! Eu vou te ajudar! Espere aí! Tive uma ideia genial! Eu volto logo! Ok! Tenho essa garrafa de refri! E claro, minha pistola de cola quente! Mas vou usar apenas o calor pra fazer um furo na tampinha! Sim! É isso mesmo! Assim que esfriar, posso pôr o canudinho aqui! Agora que fiz isso, é hora do próximo passo! Vamos colocar a pizza e os salgadinhos! Uou! Ficou demais! Ei! Veja só o que eu fiz! Uou! Inacreditável! Vou colocar aqui pra que possamos devorar tudo! Pronta? Então bora comer! Hum! Que delícia! Essas são sem dúvida minhas comidas preferidas! Ah! Minhas comprinhas queridas! Hora de tomar sorvete! De comer salgadinhos e de beber refri! Vou ter uma tarde deliciosa! Agora vou ver minhas séries! Ai meu Deus! Eles são engraçados demais! Amo essa música! Ela é a minha cara! Não consigo ver nada! Ei! Estou tentando ver uma coisa aqui! Solo da guitarra! Hora de arrasar! Não! Meu sorvete! Minha nossa! Sinto muito! Você acabou com os meus planos! Espera! Acho que tive uma ideia! Ok! Vou tirar a tampinha da garrafa! E depois vou pegar um saquinho! Vou despejar o refrigerante dentro do saquinho! E pronto! Enchi quatro saquinhos! Agora vou usar palitos de picolé! Coloco um em cada saquinho e depois fecho! Isso tudo vai pro congelador agora! Tcharam! Prontinhos! Vou pegar este aqui e tirar o saquinho! Ótimo! Meu picolé de coca está prontinho! Estou me sentindo tão mal por ter estragado o sorvete dela! Olha! Está tudo bem! Ela aceita um picolé? Para mim? Sério? Uau! Isso está tão bom! Obrigada! Está maravilhoso! Quase melhor do que o sorvete! Não posso esperar para comer este sanduíche! Isso! É tudo o que eu queria! Preciso comer alguma coisa! Uau! Aquele sanduba parece delicioso! É! Quero um igualzinho! Ei! Seu sanduíche parece estar tão bom! Posso comer um pedacinho? Desculpe! Vou comer tudo! Tá bom! Aproveita! Talvez tenha alguma coisa aqui! Eca! Tudo que está aqui é nojento! Não tem nada que preste! Ei! Isso pode funcionar! É só uma casca de ovo vazia! Sim! Vou testar! Vai que funciona! Já está no meu dedo! Ok! Aí vou eu! Veja! Este ovo está aglodindo! Quê? Do que você está falando? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ah! Uau! Ela corre bem rápido! Um Deus que eu cuido do sanduíche para você! A comida estava deliciosa! E tudo foi muito romântico! Mas o quê? Isso é cocô? Querida, querida! Olha! O que aconteceu aqui? Está uma bagunça! E acho que não é tudo! Não estou me sentindo bem! Preciso usar o banheiro! Vai ficar tudo bem, querida! Fomos treinados para isso! Está pior por aqui! Veja só o chão! Está indo para o armário! Coragem! Não demonstre medo! Vamos conseguir! Pronto! Hum! Que delícia! Oi mamãe! Oi papai! Hum! Chocolate! Ah! Só chocolate! Que alívio! Parabéns para mim! Feliz aniversário, filha! Obrigada, pai! Que legal! Espero que você goste! Uau! Está brincando! Um pirulito só para mim? Mal posso esperar para provar! Obrigada, pai! Amei! Procurei por ele em toda parte! Tinha que ser o certo! É do meu sabor preferido! Como você adivinhou? Sonny! Não! Cuidado! Não! Faça alguma coisa, por favor! Peguei! Peraí! Tive uma ideia! Mas preciso de alguns balões! Vamos! Vou amarrar os fios dos balões no cabo do pirulito! Isso vai mantê-lo em segurança! Uau! Sou um gênio! Lá vai! Nossa! Veja só isso! Obrigada, pai! Faz parte do meu trabalho! Se eu soltar, ele não vai cair! Está flutuando! Vem, pai! Vamos lá fora! Esse é o melhor aniversário que eu já tive! Veja só isso! O que você está fazendo? Ele vai voltar, né? Tchau, pirulito! Tchau! Faça um bom passeio! Uma tigela de minhocas de goma só para mim! Vou comer tudo! O papai chegou! Quer ver um pouco de mágica? Que maravilha! Prepare-se para se surpreender! Use isso! Basta balançar minha varinha mágica e colocar a tigela debaixo do meu chapéu! Uau! Bala, desaparecidos! E ela sumiu! Uau! Agora traga de volta! Essa é a parte mais difícil! Voltícios! Aparecidos! Pai! Isso é cocô! Quero minhas minhocas de goma! Eu disse que era difícil! Aparecidos! Retornios! Pai! Não quero isso! Desculpe, filha! Deve estar quebrada! Balinhas, minhocas, retornios! Hã? Sinto muito, filha! Mas eu queria tanto comê-las! Oh, eu estraguei tudo! Acho que já sei como dar um jeito nisso! Vou consertar, prometo! Comece abrindo a garrafa de refrigerante! Depois você precisa de uma colher cheia de gelatina! Jogue a gelatina dentro da garrafa de refrigerante! Ajeite a garrafa até a gelatina se dissolver! Agora coloque alguns canudinhos dentro de um copo! Despeje a mistura de refrigerante dentro do copo! E os canudinhos se encherão de refrigerante! Deixe o copo de lado para descansar! Em seguida, você vai precisar de uma tigela vazia e de uma varinha mágica! Se não tiver a varinha, corte os canudinhos e coloque as minhocas de goma dentro da tigela! Veja só o que eu trouxe! O que acha? São minhocas de goma! Hum, o cheiro é bom! Acho que vou provar! Hum, são boas! Fico feliz! Nossa, eu tô louca por um pão! Hora de dar uma tostada! Enquanto isso, vou começar a cortar a manteiga! Tudo bem! Pronto! Perfeitamente torradas! É hora da manteiga! E eu gosto de bastante! Mas por que não tá saindo da faca? Oi! Dá pra soltar? É impossível! Saia! Mantenha a calma! Chega de ser a boazinha das torradas! Vou dar um jeito nisso! Emma? O que está acontecendo? Chega de teimosia por aqui! E corto! Pronto! Uou! Impressionante! Ainda tá grudada! De novo! Outra maçã? Incrível! Eu faço com um kiwi e uma laranja! Alguém pediu salada de fruta? Porque eu tenho frutas fresquinhas pra que nada saindo aqui! Ah! Mais uma! Yeah! Sério? Qual é o problema dessa manteiga? Ah, eu tive uma ideia! Enrole a lâmina em papel manteiga! E a manteiga não vai mais grudar! Agora os pedaços vão estar prontos pra pegar! Um bom recipiente é tudo que você precisa! Coloque sobre a fatia de pão e é só começar a espalhar! Saúde! E então você adiciona a farinha! Alguma pergunta? Ânimo, crianças! Sim, professor! Muito bom! Agora olhem bem! Estão vendo estes? Vocês tem que fazer todos eles! Agora mexam-se! Muito bem! Vamos nessa! Espere! O que vem depois? Eu não sigo receitas! Eu só uso o que eu gosto! Com licença! Não pode colar! Tanto faz! Aposto que eu posso dar uma esfiadinha! O copo dele! Consegui! Peguei! Sim! Alguém viu isso? Acho que vou guardá-lo! E talvez até usá-lo! O primeiro vou empilhar os ingredientes! E então cortá-los com o copo! Agora a parte divertida! Passe no ovo! E um pouco de farinha! Um pouco mais! Então é hora de fritar! Olha esse bebezinho! Então corte ele! E aprecie essa delícia com queijo derretendo! E um pouco de molho, é claro! E aí, professor! Terminei! E aí! Só tem as espátulas! Mas o que é aquilo? Belíssimo! Maravilhoso! O que eu vou fazer? Sou uma ótima cozinheira! Ainda está trabalhando, Lia! O quê? Eu vou fazer uma mais a próxima vez! Onde está isso aí no livro? Hum! Interessante! Emma! Ei! Olha só isso! O derradeiro ataque de lanches! Não! Esse! Ou esse! Ah! Acho que... Hum! Eu vou ficar aqui o dia todo! Marshmallow! Chocolate! Ah! É quase a hora da janta! Ah! Acho que... Ah! Sabe de uma coisa? Esse aqui! Mesmo? Na verdade... Talvez não! Eu vou morrer aqui! Né? Não! Comer a nossa! Pare! Isso não vai dar! Mas eu estou com fome! Por que escolher se você pode comer os dois? Quando estiver tudo na forma, asse e depois mergulhe biscoitos amanteigados! E você tem aí uma deliciosa pasta doce! Ah! Agora você não precisa mais escolher! Olá, abacaxi suculento! Hum! Cada mordida tem a cara do verão! Hum! Para o próximo! Hum! Lia! Ei! O que é essa sujeira toda? É melhor limpar tudo isso. Você se preocupa demais. E você tem um sobrando? Isso pode funcionar. Nos vemos. E quer ser criativo com essa fruta espinhenta? Empurre até o fim. Então corte a casca com uma faca. Agora sobrou só a fruta. Pronto! Algumas fatias fáceis e práticas. Não são perfeitas? Não se importa se eu me juntar a você? Viu? Sem sujeira. Que lindo! É assim que se faz. E seu estômago já está roncando? Experimente esses truques deliciosos de culinária e conte pra gente como foi. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos apaixonados por comida. Já assistiu estes? Inscreva-se no nosso canal pra nunca ficar de fora da diversão.